Olá, minha gente. Mais uma vez, estamos aqui na nossa vigília cívica, esclarecendo a população brasileira sobre o absurdo que é a nova Previdência proposta pelo Guedes. Trago a vocês um raciocínio feito pelo economista José Carlos Assis. Eu tenho uma parceria com a Assis nesses esclarecimentos que nós estamos fazendo. A população precisa conhecer profundamente o que significa essa reforma da Previdência. Para mudar uma realidade, nós precisamos conhecê-la em profundidade. E nós temos que levar esse conhecimento e a nossa revolta contra o absurdo da Previdência também para os nossos parlamentares. Agora, os deputados federais. Não é possível que eles votem essa loucura, essa doidice do Guedes, que foi assessor lá do Pinochet com o Newton Friedman no Chile e cometeu essa barbaridade que não deu certo lá no Chile e quer impor aquilo. Na verdade é um ajuste fiscal, eles querem tomar dinheiro dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores mais pobres. E além do ajuste fiscal, é um confisco da aposentadoria dos trabalhadores. Não traz nenhum benefício, não beneficia ninguém, só prejudica e mantém todos os privilégios, isso é muito claro. Nós vamos ao texto de hoje. Na manipulação pública, a TV Globo usa em seus noticiários a mesma fórmula padronizada de contrapor a ideologia aos fatos, a ideologia liberal do Guedes aos fatos objetivos do que ocorre. Há um formato básico comum para temas tão diversos como, por exemplo, a Venezuela, o desemprego e a reforma da Previdência. É sempre a mesma conversa. A crise na Venezuela se define como uma luta pela democracia e pela liberdade. O desemprego aumenta, mas é quase escondido no Brasil e rapidamente obscurecido pelos que usaram sua liberdade do desemprego para empreender trabalho autônomo. Eles tentam cobrir uma coisa com outra. E na Venezuela, minha gente, a Venezuela não tinha industrialização. 90% da economia da Venezuela era mobilizada pelo petróleo. Quando os Estados Unidos inventaram cheio gás, traindo o gás das camadas de rochas, eles conseguiram jogar o preço do petróleo para baixo. E o petróleo que tinha estado a 140 dólares, o barril, o bucho, cai para 10, 20 dólares. É claro que a estação norte-americana demoliu a economia da Venezuela. Mas eles dizem para nós que o trabalhador tem liberdade para empreender trabalho autônomo, já que a reforma da Previdência dará ao trabalhador liberdade de escolha entre a Previdência pública e a capitalização. É claro que tudo isso faz parte de uma mistificação para enganar a maioria absoluta dos telespectadores globais, sobretudo os da periferia, que não tem outro meio de comunicação de massa a não ser a televisão, diante do noticiário esmagador pró-reforma. Vejam o noticiário relativo à Previdência. A TV Globo não se dá o trabalho de apresentar o conteúdo do projeto do governo. Limita-se a tratar da forma e especialmente da cobertura do jogo parlamentar superficial sobre prazos de votação. Os parlamentares entrevistados a respeito disso são escolhidos a dedo para dar a impressão de que há uma cobertura isenta do processo legislativo, mas ocultam a verdadeira natureza e as consequências do projeto da Previdência. É desta forma que a encenação na televisão de discordâncias simuladas, discordâncias simuladas mesmo, entre Bolsonaro e César Maia, em torno de temas políticos triviais ou mesmo pessoais, tem servido exclusivamente para disfarçar a questão central, a saber, o apoio que ambos oferecem ao regime de capitalização que condena à morte a Previdência Pública. Embora este seja um ponto de extrema importância na infame proposta de reforma, a Globo, pela sua televisão aberta, isto é, a TV que atinge as massas, se exime de prestar qualquer esclarecimento a respeito. E é para assegurar esta omissão que não se dá tempo de crítica a entrevistados, apenas balelas. Ela aprofunda um pouco na TV paga, mas aí é a defesa absurda das elites e do massacre dos trabalhadores. Quanto ao desemprego, a cobertura da TV é uma cinte. Passasse rápido como um relâmpago pelos indicadores de aumento do desemprego. E logo se desvia a atenção do telespectador para situações particulares. Passa-se muito rápido pelo anúncio do desemprego. E daí vão situações apresentadas que são particulares, novelescas, que apresentam um ou outro desempregado que conseguiu um pequeníssimo negócio como estratégia de sobrevivência. Isso não tem qualquer representatividade no quadro geral de desemprego. Mas permite esconder o fato, por exemplo, da absoluta falácia da reforma trabalhista de Temer como geradora de emprego. O que se estenderá agora com a reforma da Previdência se essa barbaridade passar? O caso da Venezuela é sintomático da vassalagem do governo brasileiro em relação ao norte-americano e da TV em relação ao governo. É evidente que é um golpe em marcha comandado por Washington. Mas a televisão trata a eventual saída de Maduro como uma transição democrática. É uma verdadeira piada isso. Guaidó, o autoproclamado presidente, é tratado como mandatário legítimo, objeto da curiosa oferta pelos golpistas de amnistia ao presidente eleito se ele deixar o poder. Em suma, um dos valores basilares da democracia é a liberdade de imprensa. Contudo, para haver real liberdade, deve haver pluralidade de opiniões. Não temos isso. Lula não quis acabar com o monopólio da imprensa em seu governo e acabou pagando caro por isso. Está faltando democracia, está faltando esclarecimento, está faltando que o povo entenda realmente o que se pretende com esse raio de reforma da Previdência. Mas nós estamos fazendo aqui um esforço solitário. Hoje, inclusive, com uma audiência ao vivo pobre. É evidente que ao longo do dia e dos dias, essa audiência, sem sombra de dúvida, vai aumentar. Mas estamos fazendo a nossa parte. Eu, o José Carlos Assis, os movimentos sociais e tanta gente nessa luta, que é a luta pelo futuro dos nossos filhos e netos e a luta pelo Brasil. Não há nenhuma possibilidade de retomada do desenvolvimento com o congelamento de investimentos públicos, com este juro pornográfico administrado pelos interesses dos bancos que mandam no Banco Central e essa repressão absurda aos trabalhadores. Minha gente, nós estamos na luta e na luta nós vamos continuar.